Música 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 Rapaziada, o que você vai assistir agora é uma compilação temática Dos melhores roncos que a gente já flagrou em São Paulo Obviamente alguns já foram postados Mas dessa vez é uma compilação só desse assunto Dos melhores roncos, obviamente vai ter acelero Mas não acelera na rua, tamo junto Assiste o vídeo até o final que tá muito bom E por favor, pra esse tetraplástico mais sexy do Brasil Irmão, coloca o fone Porque aí você vai aproveitar o vídeo 100% Agora sim, bora pro vídeo É verdade Oi meu chapa DUDE, isso é um Supra? DUDE, isso é um Supra! Oh, delícia! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nossa, é horrível, velho. Rapaziada, lembrando, ó, quem quiser, pneu com desconto, pneu store. Vai na pneustore.com.br e coloca o cupom DUBI, que você vai ganhar um pouco de desconto. Os caras passaram em 100 minutos, tem um monte de promoção, mano. As redes sociais estão pra você ver. É só colocar ali, você escolheu o pneu, coloca, ó, tem cupom lá, coloca DUBI, já era, já entra, tá bom na hora. Oh, você não passa credibilidade nenhuma com cara de mal, faz cara de mal aí. Ó, mas agora a galera vai ter que falar nos comentários, que motor é esse? 3, 4 ou 5 cilindros? Boa, contou bem pra caralho. Quantos cilindros tem esse motor? O Japa deu a ideia. Boa, contou bem pra caralho. Agora eu volto lá. Agora eu volto lá. Eu espero depois. Boa, contou bem pra caralho. Boa, contou bem. Boa, contou bem pra caralho. Oh, ele voltou sem a mina. Saiu. Sai. Meu Deus. O que é isso? Ele vai sair ou vai ficar acelerando? Faz mais um! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?